Olá pessoal, aqui é o professor Barone, aqui é o professor Barone, sejam bem-vindos ao nosso aqui vídeo sobre fundos imobiliários e hoje um vídeo especial, a gente vai falar aí sobre algumas expectativas para 2024, será que existe um melhor setor, como é que estão esses setores, como é que estão esses desenhos aí, esses preparativos para 2024. Eu quero lembrar a todos vocês também, que é muito importante, alguns de vocês nos questionam aqui para falar sobre tickers específicos e eu quero deixar bem claro que sempre foi aqui a história do nosso canal, a gente poder falar de uma forma mais ampla, falando dos setores e depois a gente traz informações sobre os tickers específicos, quando a gente traz alguns materiais adicionais, alguns gráficos, algumas informações, entrevistas com gestores ou quando tem alguma questão mais específica, o bom é que a gente pode sempre debater aqui com todos vocês sobre os fundos imobiliários e já pensando em 2024, como ficará o desempenho dos fundos imobiliários para 2024? Será que a gente tem essa resposta? Será que a gente consegue olhar um pouquinho para o passado e tentar entender um pouquinho melhor de como é que vai ser daqui para frente? Vamos colocar aqui uma tabela na tela, que eu acho que vai ajudar um pouco da gente a entender esta dinâmica aqui dos fundos imobiliários. Olha só, essa aqui é uma relação de PVP histórica, lá de 2012, 2012, janeiro de 2012, até agora novembro de 2023, praticamente 10, 11 anos de tempo acumulado para que a gente esteja fazendo essa leitura, esse retrato. Aliás, eu diria até um filme dos fundos imobiliários, principalmente nessa última parte da história. Os fundos imobiliários são divididos em três grandes blocos dentro da história e esse aqui retrata esse último bloco da história. Então, veja só, fundos de fundos, hedge funds, fundos híbridos, lajes, corporativas, logística industrial, bem mais logística do que industrial, nós não temos tantos fundos industriais assim, mas a gente coloca junto para vocês, recebíveis, renda urbana e shopping centers. Alguns setores são um pouco mais novos, hedge fund, próprio renda urbana, são alguns setores que têm um pouco menos de história, mas a gente conseguiu consolidar tudo aqui para vocês. Nessa coluna roxa aqui, você vê a média e nessa verde nós estamos vendo o retrato hoje aqui com base nesses dados aqui do finalzinho do mês de novembro. Olha só que interessante, se eu olhar para esta tabela e tentar falar para vocês como é que podem ser os melhores investimentos para 2024? Eu acho que primeiro a gente tem que dividir os investimentos em fundos imobiliários, assim como em outros tipos, outras classes de investimentos, em perfis de investidor, em perfis de alocação. Pessoas que são um pouco mais tradicionais, mais conservadoras, pessoas que têm um perfil um pouquinho mais moderado ou aqueles que buscam um pouquinho mais de tempero, visando também mais retorno. Então, o que a gente pode aprender de tudo isso? Olhando para o passado, olhando para como está hoje e tentando desenhar um pouquinho para 2024. A leitura que eu tenho com base nessa tabela é que os fundos de recebíveis que historicamente negociaram com um pouquinho de ágio, esses 2% de ágio, olha aí, na média desse roxinho, os fundos de recebíveis estão na média com um desconto de 9%, negociando com um PVP de 0,91%. Claro, como eu disse para vocês, a gente não está falando de tickers específicos, mas aqui olhando nessa perspectiva, você vai observar que com a queda de juros, com uma Selic mais acomodada, uma inflação também sob controle, é bastante razoável nós imaginarmos que os fundos de recebíveis devem voltar a ganhar um pouco mais de atenção a partir de 2024. O cenário entre 2022 e 2023, a gente teve juros muito altos, nós tivemos deflação por várias vezes, a inflação até em algum momento em 2022 chegou a bater dois dígitos, depois a gente teve três meses de deflação, em 2023 também a gente teve uma inflação um pouco difícil de você contextualizar para os fundos de recebíveis, só que para 2024 me parece que a gente começa o ano com um desenho mais, as peças no tabuleiro mais claras. E aí, para aquelas pessoas que gostam também de uma oportunidade, os fundos de recebíveis, na minha visão, pode sim ser interessante para 2024. Outro que chama a atenção são lajes corporativas. Bom, mas aí a gente tem que lembrar do que eu falei no começo aqui do vídeo, depende muito do seu perfil. Lajes corporativas já não é de hoje que eles vêm negociando com bastante desconto. Olha, essa tabela, ela vem desde lá, ela remonta desde janeiro de 2012. Então, nessa última década, posso assim dizer, que os fundos de lajes corporativas já negociam com desconto. Desconto estruturalmente é de 18%. Hoje o desconto já supera um pouquinho de 30%, mas o setor de lajes, ele ainda tem vários desafios. Tem fundos ainda com alavancagem, fundos que estão com a renda bastante impactada. Então, é um setor que tem potencial, mas se nós considerarmos aqueles gestores que vão buscar uma gestão mais ativa, vender parte do portfólio para ajustar um pouco mais esse PVP. Então, é um perfil de investidor um pouquinho mais arrojado. Quando nós olhamos aqui agora para renda urbana e shoppings, eu quero colocar os dois juntos aí, falando de varejo como um todo. Se você olha, os fundos de renda urbana são mais novos, então negociam com histórico de ágio e hoje ele está mais ou menos em linha com a história. Já os fundos de shopping centers negociaram com histórico um pouquinho de desconto e hoje ele está com leve ágio. Mas para esses dois, principalmente, eu acho que tem um ponto aqui que vale ponderar. São fundos que são bastante impactados, tanto negativo quanto positivamente, em função dessas variações de juros do ponto de vista de reavaliação patrimonial. Então, é bastante razoável nós considerarmos que esses ativos possam estar com alguma defasagem em reavaliações patrimoniais. Claro, essa defasagem não se resolve de um mês para outro ou no curtíssimo prazo. Se nós considerarmos pelos próximos 12, 18 meses, é bem razoável que os valores patrimoniais desses fundos tendem a continuar ganhando um pouquinho de espaço. O shopping center a gente viu bastante disso já acontecer agora em 2023 e me parece razoável termos essa premissa para 2024 também. Então, embora tenha um pouquinho de ágio, nós temos que considerar que o valor patrimonial possa estar implicitamente defasado. Isso vale também para a logística, principalmente aqueles fundos que carregam contratos atípicos. Porque os contratos atípicos, quando os ativos vão ser reavaliados, existe muito o peso da taxa de desconto com base no fluxo de caixa e, dada a previsibilidade dos contratos atípicos, eles são mais sensíveis também a essa variação. Então, a gente teve juros em dois dígitos durante muitos meses, ainda devemos ter um pedaço de 2024. Então, eu diria que tudo isso que eu estou falando com relação a essa defasagem de valores patrimoniais é algo que possivelmente pode começar a ocorrer de uma maneira mais favorável ao investidor para o segundo semestre de 2024. Mas como o nosso objetivo aqui é traçar esse cenário para 2024 como um todo, não no curtíssimo prazo, eu acho que vale essa ponderação. FOFs. Os FOFs estavam muito descontados, muito mesmo. Porém, parte dessa diferença já foi suprimida, o chamado duplo desconto, dupla camada de desconto, mas ainda acredito que tem um espaço também para se recuperar. O FOF aí já é uma característica de investimento muito mais específica para aquele investidor que realmente tem esse viés um pouco mais oportunístico, às vezes já tem uma carteira diversificada, mas usa o FOF como uma forma de potencializar um pouco mais o retorno total da carteira. Red Fund já tem se mostrado um ativo, vamos falar assim, quase que no zero a zero. A ideia dele é realmente manter essa previsibilidade, essa estabilidade, como o próprio nome diz, é um Red Fund. Então, em momentos mais de baixas que a gente teve nesses últimos anos, o Red Fund protegeu o patrimônio, protegeu a renda. Para 2024, a gente continua tendo alguns ajustes e a tendência é que o Red Fund continue tendo uma previsibilidade maior, diferente do que a gente viu nos fundos de recebíveis, onde são mais sensíveis a essas questões inflacionárias e juros. Então, veja, quando eu comento sobre todos esses setores, eu não falei especificamente na ordem, porque eu quis aqui trazer um raciocínio. O que eu quero deixar claro para 2024? Que na nossa visão, lá em final de 2022 para começo de 2023, a gente tinha, de fato, ali um mar de oportunidades, muitos fundos muito descontados, muitos setores muito descontados. Esta forte assimetria, na minha visão, ela foi superada, ela foi suprimida e agora, para 2024, nós continuamos a ter algumas assimetrias, como eu falei, fundos de recebíveis, que está bem abaixo da sua média, os próprios fundos de laje, os híbridos, os fundos híbridos, inclusive não tinha nem falado, vamos voltar aqui, os fundos híbridos estão começando a chamar a atenção dos investidores também, aqueles portfólios que têm vários tipos de imóveis dentro dele, alguns têm também oportunidades interessantes, claro, com alguns riscos também de alavancagem, de vacância, mas alguns híbridos que estão bem posicionados para 2024 também pode se consolidar essa tese mais híbrida. Então, recapitulando, 2022, 2023, a gente tinha um mar de oportunidades, uma simetria muito grande, os juros subiram, ficaram lá em cima, começaram a cair aqui ao longo de 2023, devemos entrar em 2024 com eles ainda em queda e temos aí agora que ser mais seletivos. Eu trouxe as classes como um todo, mas dentro de cada uma dessas classes, você procurar encontrar fundos imobiliários que não tenha uma alavancagem, que possa comprometer muito ali o patrimônio do fundo, porque afinal das contas, à medida que o passivo sobe, consequentemente o patrimônio líquido diminui, porque o patrimônio líquido é o resultado justamente do ativo menos o passivo. Se o fundo não consegue equacionar esses passivos, essas obrigações, a tendência do patrimônio líquido cai, consequentemente o VP cai. Por outro lado, aqueles gestores que conseguirem fazer uma gestão ativa e gerar valor com a venda de imóveis, tendem a equacionar a renda no curto prazo e também, dentro dessa estrutura de capital, conseguir proteger mais o valor patrimonial e fazer com que ele fique mais próximo da realidade. Agora, cuidado. Às vezes você olha e vê. Olha, esse setor aqui já está negociando com o ágio, então ele está caro, eu não vou olhar. Cuidado. Lembre-se do que eu falei também no vídeo. Você pode ter uma defasagem patrimonial aí, principalmente a partir do segundo semestre. Ou seja, Barone, estamos diante de um mar de oportunidades? Não necessariamente, mas continuamos a ter oportunidades para 2024, porém, numa circunstância diferente do que a gente viu em 2022 para 2023. Eu acho que agora de 2023 para 2024 a gente pode se apropriar de retornos dentro de um contexto diferente que a gente viu lá atrás. Lá atrás era uma grande assimetria, principalmente ali no valor do tijolo no mercado real e como ele estava precificado no mercado. E agora a gente começa a ter uma outra mecânica. Lá, o peso do imobiliário estava muito assimétrico. Agora, o peso do financeiro está muito assimétrico. Então, agora, por motivos diferentes, por contextos diferentes, a gente pode ter um 2024 muito bom também, considerando que juros... Vamos torcer para que ele volte para ficar abaixo de um dígito, de dois dígitos, no caso, voltando a ficar abaixo de 10%, que os juros futuros também fechem a curva longa, mostrando também que a gente tem condições, apesar dos desafios, que não são poucos, tanto localmente, desafios fiscais, quanto internacionalmente, por motivos macro, mas que a gente consiga, pelo menos, voltar a um patamar de juros real mais adequado. A gente viu juros real muito alto nesses últimos meses e, possivelmente, a gente pode ter, desde 2024, um juro real mais acomodado. Consequentemente, isso impacta os preços dos ativos financeiros, que, quando comparados com os fundos imobiliários, fazem, sugerem que os fundos imobiliários voltem... Comecem, melhor dizendo, comecem em 2024, sendo ativos alternativos importantes de os investidores colocarem nos seus radares para que possam estudar e fazer as suas escolhas. Como eu disse, o nosso objetivo aqui não era falar de tickers específicos. Nosso objetivo aqui é tentar mostrar para vocês esse panorama fechando 2023, pensando em 2024. E eu quero te fazer um convite aqui agora, no final desse vídeo. O convite é... Nós estamos aí com um mecanismo de trial, de uma espécie de assinatura de teste para vocês, para que vocês possam aí curtir um pouquinho por 15 dias, a Suno Premium, que é uma assinatura mais vendida da Suno, por apenas R$1. Então, é um valor simbólico para que você possa aí entrar na assinatura Suno Premium, conhecer o nosso trabalho, os relatórios que são publicados semanalmente, os radares também publicados semanalmente, não só de fundos imobiliários, mas de outras classes de ativos também, que tem outros tipos de relatórios, os plantões de dúvidas, para que você possa entender um pouco do nosso trabalho aqui, como é o nosso relacionamento com os nossos assinantes aqui, todos os dias. E o mais importante, na verdade, os radares são semanalmente, são todos os dias, porque várias outras classes também têm os seus plantões ali semanalmente, então acaba que todo dia sempre tem alguma coisinha ali para você ler, uma coisinha para você assistir. Muito importante você ter acesso a essa plataforma, essa área de membros, conhecer aí por 15 dias, e tenho certeza que você vai gostar. E é isso, pessoal. 2024 está aí, já estamos começando, finalizando 2023, e já começando a aquecer os motores para 2024, e eu acredito, sim, que os fundos imobiliários vão continuar aí, protagonizando a indústria de mercado financeiro, a gente historicamente tem conseguido bons desempenhos, o IFIX tem conseguido bons desempenhos, eu procurei aqui estratificar um pouquinho mais para vocês, justamente esta questão dos valores patrimoniais, mas eu quero lembrar que a gente não deve nos guiar apenas por este parâmetro de PVP, há outros parâmetros também que sugerem que possamos ter boas oportunidades em 2024, entre o spread dos fundos imobiliários e também dos títulos públicos, que estão também elevados, estão acima da média, os dividend yields, que também estão acima da média, na sua grande maioria em relação ao passado, então eu coloquei o PVP, que talvez seja o mais objetivo aqui de todos vocês olharem, mas há outros indicadores, como eu disse, os spreads com os fundos imobiliários e MTNB, e também esta questão aí que envolve os dividend yields, que sugerem que a combinação desses três indicadores mostre que 2024 é tudo mais constante, seguindo aí o roteiro de juros caindo gradativamente, inflação sob controle e que dentro de um cenário macro a gente não tenha muita surpresa diante do que a gente já está vendo agora, mas que a gente possa seguir em frente com os nossos fundos imobiliários, focados no longo prazo, gerando renda mensalmente para todos nós e potencializando o crescimento patrimonial visando uma previdência e uma aposentadoria mais tranquila. Mais agradeço a todos vocês, até o próximo vídeo e valeu!